A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 8 versículos 21 a 30 Naquele tempo disse Jesus aos fariseus Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado Para onde eu vou vós não podeis ir Os judeus comentavam por acaso vai se matar Pois ele disse para onde eu vou vós não podeis ir Jesus continuou Vós sois aqui debaixo eu sou do alto Vós sois deste mundo eu não sou deste mundo Disse-vos que morrereis nos vossos pecados Porque se não acreditais que eu sou morrereis nos vossos pecados Perguntaram-lhe pois quem és tu então? Jesus respondeu o que vos digo desde o começo Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também Mas aquele que me enviou é fidedigno e o que ouvi da parte dele é que falo para o mundo Eles não compreenderam o que eles falavam do pai Por isso Jesus continuou Quando tiver deselevado o filho do homem então sabereis que eu sou E que nada faço por mim mesmo Mas apenas falo aquilo que o pai me ensinou Aquele que me enviou está comigo Ele não me deixou sozinho porque sempre faço o que é do seu agrado Enquanto Jesus assim falava Muitos acreditaram nele Este é o nosso desejo De que a palavra de Jesus proclamada durante estes dias Que esta revelação do seu ser, da sua identidade Provoque em cada um de nós a adesão a sua pessoa A aceitação de sua palavra A comunhão com ele Para que ninguém fique dele afastado Ao contrário Que todos nós nos aproximemos do Senhor E penso que aqui vem um grande apelo A que a transparência de nossa vida Possa acontecer com toda a força do nosso coração Deixar-nos iluminar pela força do Senhor Pela sua presença salvadora Este é o desejo que tenho Para nós vivermos durante esta semana A palavra de Deus Já que o objetivo Da nossa conversa diária É que nós vivamos Efetivamente o Evangelho É palavra de vida eterna Amém O Evangelho